Inaugurado a 16 de janeiro pelo governador da província de Luanda, o Palácio de Ferro está pronto para albergar as múltiplas iniciativas no domínio do conhecimento e das artes. As obras, que duraram dois anos, preservaram os traços arquitetónicos e culturais do Palácio, que desde a sua inauguração está a acolher a Trianal de Luanda. É um dos mais históricos edifícios que Luanda tem. Acredita-se que a estrutura em ferro forjado tenha sido construída na década de 1880 ou 90 em França como pavilhão para uma exposição. Ainda existe alguma especulação sobre a forma como chegou ao nosso país. Algumas fontes indicam que o edifício é da autoria da escola de Gustavo Eiffel, o mesmo que fez a majestosa Torre de França. Foi adquirido em leilão por uma firma comercial que o mandou montar precisamente neste local para as suas atividades comerciais. Portanto, nos anos 70, há um período em que há aqui um vazio em termos de história relativamente ao Palácio. Muito dificilmente se compreende quando é que ele terá sido montado. Algumas fontes indicam-nos para os anos 40 e outras remetem-nos para um período mais recente, entre os anos 60 e 70. Mas o que se sabe é que nos anos 70, aqui ficou instalado os serviços do IASA, que era o Instituto de Assistência Social de Angola. Durante o período colonial, o edifício gozava de grande prestígio e foi usado como centro da arte. Após a independência, o palácio entrou em ruína. Mas foi restaurado pela construtora Odebrecht através de um financiamento de Endiama. A infraestrutura mantém a originalidade das matérias entregues, dando melhor qualidade na vida da estrutura. O secular edifício é hoje a sede da Fundação Sindica do Colo, que neste momento organiza a segunda trieral de Luanda. Esta relação entre o património arquitetónico, neste caso específico, na cidade de Luanda, possibilita a leitura da própria história da cidade. A arquitetura é uma das possibilidades criadas para se poder ler a história da cidade. Por que atribuir a um espaço cultural? É preciso saber-se que, no posto de independência, o Ministério da Cultura, que é no fundo o nosso Ministério de Tutela, que gere, de forma científica, os museus nacionais, num acordo com a empresa pública de Endiama, aceitou, obviamente, a proposta de Endiama, uma vez que a própria Fundação Sindica do Colo é parceira do Ministério da Cultura. A conservação do Palácio de Ferro faz parte da manutenção da história da cidade de Luanda, mais do que pelo simples facto de ser uma construção antiga. É também a demonstração histórica da mudança dos paradigmas de construção do final do século XIX. Se reparar, ela é singular justamente por se tratar de uma construção de ferro. Portanto, a primeira e a única ainda construção dessa época, me refiro aos finais do século XIX, todo ele concebido em ferro, dizia eu que é singular porque se trata de um caso único em Angola, remete-nos para uma tipologia, a sua importância vem do facto de remeter-nos para uma tipologia de construção, como dizia, não igual à anterior, portanto, a prática tradicional da arquitetura. A recuperação da infraestrutura levou dois anos. Classificado como um monumento histórico e patrimônio cultural do país, foram adotados os critérios recomendados internacionalmente para a reestruturação de bens arquitetónicos de valor cultural. O processo de reabilitação inclui o reaproveitamento, na medida do possível, de todas as peças originais, substituição por réplicas de peças, utilização de elementos de feitura contemporânea nas inserções ditadas pelo novo programa de uso como instalações de climatização e iluminação. Legenda Adriana Zanotto